Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim vós todos os que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis repouso para as vossas almas O meu jugo é suave e o meu fardo é leve Meu irmão e minha irmã, quanta gente a esta altura Quando escuta esta palavra do Evangelho Deve estar sentindo uma grande consolação Dirije-me às pessoas que porventura nos assistem neste momento E que estão sobrecarregadas O peso da vida, dos problemas, das interrogações e inquietações Quem sabe dúvidas, agressividade ou revolta E penso ser uma boa oportunidade para dizer em nome de Jesus que todos são convidados, chamados a se achegarem a Ele É interessante como o nosso Senhor nos faz Ele convida, Ele apela Mas Ele espera a nossa liberdade Espera o nosso consentimento Ele espera que sejamos prontos a dar o nosso passo Nunca nos obriga Nunca nos obriga Não força Mas Ele pede essa disposição de dar um passo a mais de ir além Para acolher a força da sua palavra, a força do seu amor E é impressionante Quem começa a viver a palavra de Jesus Quem começa a se identificar com as suas ações Com a sua vida Quem recebe essa salvação e a acolhe Percebe que a sua vida muda E muda para melhor Não é que a pessoa se torne uma espécie de mágica Que resolve todos os problemas Porque nós cristãos estamos convencidos de que essa história Dizem, olha só um pensamento positivo resolve Não é questão de pensamento positivo É uma opção profunda de vida Porque o cristianismo nos faz pensar O que incomoda, incomoda mesmo Não tem que falar, nada me incomoda Sabemos pela experiência da vida que isso é falso Incomoda sim Mas a gente passa pelo vale da sombra da morte É o mistério do Cristo que morre, que ressuscita Se você toma os eventuais sofrimentos nas mãos, acolhe Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente Você experimenta que passando por esse vale da sombra da morte Você acaba descobrindo a luz que se acende para você e para as outras pessoas É palavra de vida eterna É o mistério do Cristo que morre, que se acende para você e para as outras pessoas É o mistério do Cristo que morre, que se acende para você e para as outras pessoas É o mistério do Cristo que morre, que se acende para você e para as outras pessoas É o mistério do Cristo que morre, que se acende para as outras pessoas